Bem-vindo ao 44 Hamilton. Ferrari está muito confiante em Hamilton, e Hamilton culpa Mercedes por furo no pneu. Frederic Vasseur foi questionado sobre o desempenho de Lewis Hamilton, e disse que não está preocupado com isso, nem um pouco. Deu uma olhada nas 50 voltas que ele deu em Las Vegas. Começou em P10, e terminou na caixa de câmbio de Russell, não estou nem um pouco preocupado, disse Vasseur. Um repórter perguntou a Hamilton, conte-nos sobre esta última corrida com a Mercedes. Vocês fizeram muita coisa juntos. Como vai ser pra você deixar tudo isso pra trás? Lewis respondeu secamente, um, espero terminar a corrida. Inclusive, Hamilton sugeriu, que o furo de pneu que sofreu durante o grande prêmio do Qatar não foi devido a destroços. O fato aconteceu na volta 35, Lewis, foi um dos dois pilotos que sofreu um furo, que inicialmente se pensava, ser devido aos destroços espalhados pela pista, do espelho retrovisor de Alex Albon. Com equilíbrio insuficiente, você não acerta a asa corretamente. Já aconteceu muitas vezes. Basicamente, não há asa dianteira suficiente no carro. E o carro simplesmente não virava. Portanto, houve saídas de frente massivas por um longo período de tempo. E acho, que honestamente para mim, foi isso que levou à falha do pneu, talvez tenha sido, não vi nenhum detrito. Aconteceu logo na entrada do pitlane, disse Lewis. Olhando para Abu Dhabi, no próximo fim de semana, Hamilton duvida que consiga terminar sua passagem pela Mercedes em alta. Quer dizer, não acho que vamos terminar em alta. E acho, que o importante é aparecer e dar o nosso melhor. Vai ser um fim de semana muito melhor do que o que tivemos nos últimos anos. Entrar com poucas esperanças, e sair com um resultado melhor. Há uma grande diferença de qualquer maneira. Acho que não estamos brincando. Estas últimas corridas realmente não têm impacto no nosso desempenho, concluiu Hamilton. Inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.